O senhor me conhece, ministro? Não. O senhor conhece minha família? Também não, né? O senhor chegou ao ponto de falar que os gays vêm de famílias desajustadas. Olha, eu não consigo pronunciar essa frase. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou casado, que eu tenho dois filhos. Eu tenho orgulho do meu pai, que é motorista de ônibus, da minha mãe semianalfabeta. Eu não venho de uma família desajustada, seu ministro. Eu não tenho subfamília. Eu tenho subfamília, ministro? Eu tenho subfamília. A família do senhor é menor, melhor do que a minha? Orientação sexual, ministro, não define caráter. O que define caráter é seu comportamento ético, é seu comportamento moral, é seu grau de comprometimento com a incolumidade pública, com a redução de desigualdade, com a oportunidade de uma educação pública de qualidade, com a geração de emprego e renda. Não é a cor da pele que vai definir o caráter, ministro. Não é a orientação sexual que vai definir o caráter. Não é o professor trans que está na sala de aula, que ele vai fazer com que o filho A, B ou C, no outro dia, passe a ser parte da população LGBTQIA+. Sejamos responsáveis com essa fala que muito me assusta. Nós tivemos nesse governo, senador veneziano, reitores biônicos, não obedecendo o processo eleitoral. Cito aqui um exemplo, Mato Grosso do Sul, a universidade de lá, a reitora que não foi escolhida, foi fora. Olha, eu sei que o senhor já foi complacente com a minha fala, me perdoe, mas eu não poderia deixar de fazer essas ponderações. Porque hoje, mais do que nunca, ministro, eu sei o que é local de fala. Porque só quem passa por um comportamento sexista, preconceituoso, homofóbico, racista, misógino, sabe a dor que a gente carrega. É como se fosse uma ferida aberta, que não cicatriza. Então, ouvi que universidade é para poucos. Crianças com deficiência são impossíveis de conviver. Gays vêm de famílias desajustadas. Professor trans não pode ensinar alunos a andar por esse caminho. Eu não posso lhe calar. Não posso lhe calar. Segundo o senhor, as escolas perdem tempo falando de ideologia. Ministro, eu sou professor de direito há 22 anos. Eu queria entender de onde que tiraram isso, que professor vai para a sala de aula para ensinar ideologia. Isso é liberdade de cátedra. O senhor é da área da educação. Não vamos violentar a liberdade de cátedra de um professor. O professor está ali para ser um elo de transformação, para fazer com que o aluno faça, reflita, pensa. E aí ele vai seguir o caminho que ele quiser. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, ministro. Agora não vamos tolir esse processo educacional, os nossos professores, a quem eu tenho todo respeito e admiração. E estarei aqui no Senado, defendendo de forma intransigente a valorização desses profissionais, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos. Agora nós temos que colocar as escolas com acessibilidade. A escola tem que ser inclusiva, plural. Agora vamos parar com esse discurso raso de que os professores estão ensinando, falando em ideologia. E eu quero falar que enquanto o senhor diz que as escolas perdem tempo falando em ideologia, por outro lado, o senhor é investigado também no Supremo Tribunal Federal por falas discriminatórias, que inclusive levaram o governo federal a ser condenado em ação civil pública pelos danos causados à coletividade. Destaco que esse comportamento de V. Exª, infelizmente, é reiterado e foi adotado também por seus antecessores. Bom, as minhas considerações seriam essas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Quero pedir perdão ao meu querido senador Marcelo Castro. Mas essa minha fala, eu acho que o mínimo que o senhor deve, hoje, aproveitando esse momento, essa vida da gente, ministro, o senhor é cristão e eu também sou, com muito orgulho. Mas eu costumo dizer que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. E quando eu tenho a sensibilidade de olhar para o senhor e enxergar aquele Deus que eu acredito, eu vou exercer mais o amor, a caridade, a compaixão, a humildade, a dignidade. O mínimo que o senhor deve à população brasileira que está nos acompanhando é um pedido de desculpas. Aos pobres, negros, índios, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, mas não só pedido de desculpas. Esse pedido de desculpas, os atos falam mais que as palavras. E eu espero que isso seja uma marca, uma digital de Vossa Excelência à frente do Ministério da Educação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu reiterei que não foi minha intenção também. Eu estava chegando, chegando no MEC. Eu vim de um contexto em que se misturava, e agora eu percebo muito, a minha postura como pastor, em que nós cremos sim, temos alguns dogmas que são bíblicos, que nós acreditamos, mas como um ministro de um Estado laico, eu tenho que respeitar todos e respeitar a orientação de todos. E eu gostaria que o senhor soubesse, antes de sair daqui, essa é a minha postura.